Saudosa maloca, maloca querida, Din-din-dó que nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, Din-din-dó que nós passemos dias felizes de nossas vidas. Essa foi a primeira anúncia que eu tantei no colégio, professora Telma, meus amigos, do Gonçalves Dias, Pedro Costa. Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, Joga as cascas pra lá, meu bem. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de eu contar. Aí é onde agora está, esse edifício alto. Era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aí, seu moço, eu, Mato Grosso e o Choca, Construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem podem se alembrar, Meus homens com a pegamenta, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, lá de cima eu falei. Os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos, quando o Choca falou. Deus dá o frio, conforme o cobertor. Saudosa maloca, maloca querida. Tim-tim-tom que nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida. Tim-tim-tom que nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Vamos, gente! Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, Joga as cascas pra lá, meu bem. Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, Joga as cascas pra lá, meu bem. É linda essa relação Que envolve o meu coração Caçado já de sofrer A ponto de enlouquecer Pensei que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Falhei na perseguição Seu jeito judia de mim Nem goza como querubim Com tantos delírios de amor Pena vida Seu jeito judia de mim Nem goza Queroubim Com tantos delírios de amor Assim Então vem Vem pra me amar Sem você não dá Pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Tem que insistir Que insistir Que insistir É linda essa relação Que envolve o meu coração Caçado já de sofrer A ponto de enlouquecer Pensei que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Porque fui me apaixonar Falhei na percepção Seu jeito judia de mim Nem goza como querubim Com tantos delírios de amor Que é na vida Que é na vida Seu jeito judia de mim Sem goza Sem goza como querubim Com tantos delírios de amor Assim Então vem Pra viver feliz Pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Tem que insistir É como o ditado diz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Tem que insistir Mais uma de 1993 Seu culpado fui eu, hoje eu quero me retratar O nosso caso é muito mais que perfeito Quando você quis viver uma nova emoção Na realidade eu senti que podia dar certo Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que isso tudo amanhã pode acabar, pode acabar Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que eu te amar Vem ver o luar Sim, à beira-mar Sinto ar em seu corpo Não posso me controlar Me seduzindo aos poucos na força do olhar Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita entre eu e você Você Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita Seu culpado fui eu, hoje eu quero me retratar O nosso caso é muito mais que perfeito Quando você quis viver uma nova emoção Na realidade eu senti que podia dar certo Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que isso tudo amanhã pode acabar Acabou Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Sinto enorme prazer em te amar Vem, vem Vem pelo luar Sim, à beira-mar Sinto ar em seu corpo Não posso me controlar Te seduzindo aos poucos na força do olhar Olhar Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita entre eu e você Você Quem sabe assim vou sorrir Vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita entre eu e você Você Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita Ser ocupado fui eu Bate na palma da mão Vem, vem Tchá, tchá, tchá De repente deu uma vontade de te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvindo uma linda canção Só para relembrar Que com você, mulher Bom é amar Que com você, mulher Bom é amar O seu gosto é imenso e tão O vento assoprar E sentir que a emoção E sentir que a emoção Taga pelo ar Vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Alma florescer Alma florescer Viver é sonhar O amor Bate na palma da mão Vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bonito demais, hein? Vai Mais uma também Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão E com o Ceará alguém só traz A dor soma da solidão Se tornar mais um nós Pro sorriso apagar Minha mente tornar A virtude criar A Paramamba Por assim, sei lá Vem depois dizer que o amor É uma certeza, realidade Enfim Se perde no canto calado A procura de outros Por fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro gen Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Querer estar com alguém Que se ame assim 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 A brisa me diz que você é capaz Do amor Estrela que a luz ilumina e só traz O amor é Passeio na areia e no mar As nuvens fico a admirar Um banho, um batom, um champanhe E um lindo olhar Depois de um banho Depois de um banho Te chamo pra ser Do amor A brisa me diz que não é só paixão Meu amor é Te jogo pro lado de braço Um beijo Hortelão e disfarço Pra todos eu grito Que eu amo Não posso esconder Eu passo pro lado De lá Você vai Eu passo pro lado De cá Você vem Como é que eu posso viver Me mate essa sede de amor Um lindo romance Um doce ao mel Amor, meu amor É maior que o céu Na cama me ama Me ama E diz que me quer Que me quer Que me quer Que me quer Um lindo romance Um doce ao mel Amor, meu amor É maior que o céu Na cama me ama Me ama E diz que me quer A brisa me diz Que você é capaz Do amor Estrela que a luz Ilumina e só traz O amor é Passeio na linha do mar As nuvens fico a admirar O banho, o batom O champanhe E o lindo olhar Depois de um banho Te chamo Prazer Do amor A brisa me diz Que não é só paixão É amor É Te jogo pro lado Te abraço Um beijoteu Aí disfarço Pra todos Eu grito Que eu amo Não posso esconder Eu passo pro lado De lá Você vai Eu passo pro lado De cá Você vem Como é que eu posso viver Me bate essa sede de amor O lindo romance O lindo romance O doce é o mel Amor meu amor É maior que o céu Na cama me ama Me ama E diz que me quer Que me quer Que me quer Que me quer O lindo romance Um doce é o doce é o doce é o mel Amor meu amor É maior que o céu Na cama me ama Me ama E diz que me quer Que me quer Que me quer Que me quer Vamos bailar Vamos bailar E o mar E o mar São amigos desse encontro Oi A grande sorte foi dizer Que a minha vida Sem você Não é destino Que mereço Eu sei que você vai ousar Me mudar Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos Eu tô aqui feliz Só por você Que bom te rever Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos As coisas continuam No mesmo lugar Que bom te encontrar Oi Tava doido pra te ver Que saudade de você Tô vivendo no sufoco Oi Eu preciso te contar Que a rua e o mar São amigos desse encontro Oi A grande sorte foi dizer Que a minha vida Sem você Não é destino O que mereço Eu sei que você vai ousar Eu sei que você vai ousar E muda Vem pra mudar o mundo Vem pra mudar o mundo Eu sei que você vai ousar 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 Sério, me chama de amor Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Que vai me amar, me amar, me amar De amor Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Que vai me amar, me amar, me amar Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Tudo chegou ao fim Tudo acabado em nós Quero chorar em paz Será melhor assim Há tanta dor em nós Quero chorar em paz Ninguém te amou mais do que eu Ninguém sofreu por você Como eu sofri Só quero entender Por que me deixar Sei que não posso viver Sem ter o seu olhar Seu olhar Vem cá Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Ninguém te amou Ninguém te amou Mais do que eu Ninguém sofreu Por você Como eu sofri Só quero entender Por que me deixar Sei que não posso viver Sem ter o seu olhar Sem ter o seu olhar Seu olhar Vem cá Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Sem a luz desse olhar Olha Nos meus olhos Que você verá O quanto é grande O meu amor Pense E assume Que o tempo passou E você não me esqueceu E você não me esqueceu Eu quero amar Só se vou com você Aceite enfim A minha sugestão Me volta Me volta Por favor Olha Eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Olha Olha Nos meus olhos Que você verá O quanto é grande O meu amor Pense E assume Que o tempo passou E você não me esqueceu E você não me esqueceu Eu quero amar Só se vou Com você Aceite enfim A minha sugestão Me volta Por favor Olha Eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Tudo bem Olha Eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Não vou atender ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Olha Eu quero ficar sozinho Eu quero ficar sozinho Eu quero ficar sozinho Eu quero ficar sozinho Sem abuso 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 Se eu tô com você Sou de ninguém Eu sou o seu bem Um dia Você diz pra mim Que minha mãe me adora E não se interessa por ninguém lá fora Pura armação Pressão Na cabeça de quem um dia Vai me tá chorando E você na calçada Eu no meu orgulho e você Você nunca diz nada Nada a gente no veneno E eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você Você e eu Vai Sem abuso Alô Duda B Sem abuso Alô Mila Eu tô com você Eu Não sou de ninguém Alô Recife Sou o seu bem Sem abuso Alô meu Pernambuco Sem abuso Eu tô com você Sou de ninguém Sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo E quem a gente escolhe Não é feliz aqui Senta aqui Pensa bem Pode crer O amor é maior que tudo Do que eu e você Na palma da mão Vem, 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 vem Sem abuso Sem abuso Tá bonito hein Sem abuso Tô te vendo hein Juninho Eu tô com você Eu Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Alô gordão Sem abuso Se eu tô com você Eu tô com você Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Quem sabe um dia a gente se encontrar De novo No mesmo aconchego do desejo Sentir seu corpo quente no meu corpo Amor Quem sabe Você esteja menos aconchada Tomara que eu te encontre bem Sozinha Pra gente de uma vez matar Saudades, amor Quem sabe Só Deus pra abençoar o amor Tão lindo assim Não cabe Essa paixão guardada Aqui dentro de mim Verdade Estou amando como eu nunca vim Você é tudo que sonhei Quero sentir de novo o teu calor É tão bonito a gente se amar Fica na minha vida, meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar Palma da mão Pra te dar Te amar Amar, amar, amar Pra te dar Eita Te amar Quem sabe Só Deus pra te dar Só Deus pra abençoar o amor Tão lindo assim Não cabe Essa paixão guardada aqui dentro de mim Verdade Estou amando como eu nunca me Você é tudo que sonhei Você é tudo que sonhei Quero sentir de novo o teu calor É tão bonito a gente se amar Fica na minha vida, meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar Vai Pra te dar Bate na palma da mão Te amar Te dar Te dar Te dar Te dar Te amar Eu quero ver essa batucada aqui Vai Deixa eu sambar nesse tapete aqui Vai Vai Te amar Amar, amar, amar Te dar Te dar Te amar Amar Te dar Te dar Te amar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi, chegou ao fim Por dentro eu choro, mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente que nem sempre é fácil Nossa história não é uma novela pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que o erro meu fez acabar Hoje pago preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí, mas não me levantar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi, chegou ao fim Por dentro eu choro, mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que o erro meu fez acabar Hoje pago preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí, mas não me levantar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a fera E nada vai nos separar Deixa a vaidade vem pra mim Viver sem o mundo é tão ruim Sempre fui sonhador Quero continuar Todo casal tem ventral O contratempo é natural Mas se ainda existe amor Nada pode apagar Juro se você voltar Pode o mundo terminar Ninguém pode separar Quando existe amor Amanhã quero acordar Com as coisas do lugar Eu preciso te encontrar Chega dessa dor Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já cheguei e vim pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer Mas não deu Já deu Já deu Mas descobri que sem você não sou eu Não sou eu Já cheguei e vim pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer Mas não deu Mas não deu Deixa a vaidade vem pra mim Viver sem o mundo é tão ruim Sempre fui sonhador Quero continuar Todo casal tem ventral O contratempo é natural Mas se ainda existe amor Nada pode apagar Juro se você voltar Pode o mundo terminar Ninguém pode separar Ninguém pode separar Quando existe amor Amanhã quero acordar Com as coisas do lugar Eu preciso te encontrar Chega dessa dor Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já cheguei e vim pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer Mas não deu Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já cheguei e vim pra devolver o que é meu Amor tentei te esquecer Mas não deu Já deu Já deu Eu não sou eu Só o que é meu Já descobri que sem você não sou eu Mas não deu Já deu Já deu Já deu E essa vaidade vem pra mim Você é o grande amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor, o teu lugar Vem sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo ficar ao fim O dia virando de noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você minha luz Alô, quem mais poderia ser? É você dona do meu viver Alô, o meu coração Pediu pra você voltar Você é o grande amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor, o teu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo chegar ao fim O dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você minha luz Alô, quem mais poderia ser? É você dona do meu viver Alô, o meu coração Alô, o meu coração Pediu pra você Alô, é você meu bem querer Alô, é você meu bem querer Alô, é você minha luz Meu viver Alô, quem mais poderia ser? Alô, é você dona do meu viver Alô, o meu coração pediu pra você O meu coração pediu pra você voltar Tua boca, tua voz O teu olhar me faz pensar Que essa vontade de fazer amor Eu vou te acostumar Te quero aqui, pertinho de mim No cobertor, falar do amor Entrelaçar os nossos pés Até se completar Mas a saudade da tua boca A tua boca, tua voz E o teu olhar me traz Mais, mais saudade Mais, mais saudade Da tua boca, tua voz Esse desejo Esse desejo traz Não vou te esquecer jamais Meu grande amor Você me ensinou Meu grande amor A verdade A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino E o destino separou Mas eu sei que não acabou A tua boca, tua voz A tua boca, tua voz E o teu olhar me traz Mais, mais saudade Da tua boca, tua voz Esse desejo Esse desejo Esse desejo traz Esse desejo traz Não vou te esquecer jamais Não vou te esquecer jamais Meu grande amor Você me ensinou a amar Meu grande amor A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino separou Mas eu sei que não acabou Não vou te esquecer jamais 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 Meu grande amor Meu grande amor Você me ensinou Me ensinou a amar Meu grande amor A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino separou Mas eu sei que não acabou Ai, jamais acabará Ai, jamais acabará Te vejo Te vejo nos meus beijos Em minhas mãos Lavo o espinho Com meu carinho E presto meu colo Aqueço tua alma Sinto teu corpo Tiro sua roupa Feito criança Dorme em seus braços Te quero pra cuidar de mim Pecada um sorriso assim A realidade Mandou te chamar Casinha pequenina no ar Eternamente vamos ficar Cantando estrelas Em nosso lugar Te quero pra cuidar de mim Pecada um sorriso assim Sorriso assim A realidade Mandou te chamar Casinha pequenina no ar Eternamente vamos ficar Contando estrelas Em nosso lugar Em nosso lugar Te toco com os olhos da paixão Te vejo nos meus beijos Em minhas mãos Lavo o espinho Com meu carinho E presto meu colo Aqueço tua alma Sinto teu corpo Tiro sua roupa Feito criança Tiro sua roupa Tudo em seus braços Te quero pra cuidar de mim Vem cada um sorriso assim A realidade mandou te chamar Casinha pequenina no ar Eternamente vamos ficar Contando estrelas Em nosso lugar Te quero pra cuidar de mim Vem cada um sorriso assim A realidade mandou te chamar Casinha pequenina no ar Eternamente vamos ficar Contando estrelas Em nosso lugar Te toco com os olhos da paixão Essa foi por causa do Chicão que eu cantei Olha o Chicão! Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu fraco é mulher Tem um três ali, ó Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu fraco é mulher Eu esqueço tudo, até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha vai parar meu coração Fala a língua de trapo Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu fraco é mulher Pode até me chamar de louco que até acho pouco Eu esqueço tudo, até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha vai parar meu coração Fala a língua de trapo Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu caso, porque o meu fraco é mulher Vamos fazer o seguinte, eu falei do meu afilhado Gabriel do Rio de Janeiro Essa vai pro Rio de Janeiro que está nos assistindo Numa estrada, numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mas sucedida Por um falso amor Dei aperto, dei aperto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho, nem desalinho Ficou meu coração, meu peito Agora é só, caixão, meu peito agora é só, caixão Mas numa estrada, numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mas sucedida Por um falso amor Dei aperto, dei aperto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho, nem desalinho Ficou meu coração, meu peito agora é só, caixão Perfeito agora é só, caixão Oh, tamanha, tamanha desilusão Me deixou flor, me enganei Queria toda a mente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Abre a boca Foi meu mal, todo mundo cantando E agora, o meu nome é paixão E até agora, a alegria partiu Foi embora, não sei viver Sem seu amor Sozinho 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 Com tua minha dor Sozinho Sozinho Com tua minha dor Deixa eu desça a batucada, ei Esse é o ritmo do nosso Brasil Alô, Demis Christian Com certeza cê tá tirando onda aí, né, meu parceiro? Tá nos states, né? Alô, mundo Alô, mundo Ixi, tá bonito esse negócio, hein? Bate palma, bate palma, bate palma, ei Alô, Carindé Sandrão Tia Mayla São tantas perguntas Sem ter as respostas Assumo a culpa Já te culpei demais Eu fui tão criança Imaturo, fiz perraça Fiquei de castigo Fiquei de castigo Cada braço seu Quando eu te apertei E os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou E eu descuidei E sabe o que é pior É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Vai! Cada frase que eu pensei Cada frase que eu pensei E não falei Cada beijo que eu te dou E não te dei Cada roupa sua Que eu não reparei Eu errei E comerei Cada braço seu Que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou E eu descuidei Vai! Cada Não falei Eu errei E comerei Cada braço seu Que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou E eu descuidei Você me amou Eu descuidei Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba é pra gente samba Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça o dar Eu vou ficar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar Quando as minhas pernas Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um casal Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E o bom samba é pra gente samba Todo mundo em casa cantando comigo, hein? Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria Que manchou meu coração, que tamanha covarde Assim velaram meu peito pra eu deixar de te amar Assim zentaram minha alma, mas não cegaram o olhar Assim velaram meu peito pra eu deixar de te amar Assim zentaram minha alma, mas não cegaram o olhar Saudade, amor, que saudade Me vira pelo avesso, me vira o meu avesso Puseram uma faca no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, amor, que saudade Me vira pelo avesso, me vira o meu avesso Puseram uma faca no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Lá, 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 Vamos chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ô maninho, não se ganhe que eu não fiz o samba, não posso falar Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Ela disse-me assim Tem as penas de mim, vai embora Ele pode chegar, vai nos prejudicar Está na hora Eu não tinha motivo nenhum Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que nos falou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Erick Matos Pega a L e vai dançar Ei, final de noite no sol pra contrariar Essa vai pra rapaz É do livro Cláudio Popular Eu não tinha motivo nenhum Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar E sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Mais um dos cantores também Que a gente ouvia desde pequeno, né? Tantas palavras Meias palavras O nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Com batom Vai me estrelar Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som As vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Vão pro céu e vejo Aay 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 Um dos grandes ritmos também Jorge Aragão Para a bandeira, bandeira, talaia Logo agora, agora Justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorrir, me sorrir Passou a noite inteira Com o seu amor do lado Fingiu um bocado Mas hoje em dia Os amores são assim Ele foi embora Nem faz uma hora Lembrando, quem sabe, dos beijos Que você me deu Toro Pensou que beijar sua boca Foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar abater Se sente casada e dominada Até desfalecer E agora entenda o sorriso Ele é que não me entendeu Se não fez amor com você Faço eu E agora entenda o sorriso Ele é que não me entendeu Se não fez amor com você Faço eu E agora entenda o sorriso Ele é que não fez amor Vamos cantar essa aqui de uma forma diferente Quando você passa, tento te dizer Que você me deixa meio louco Chega de trapaça, não aguento mais Olha que papel de bobo Quero falar É fácil de entender Que você me despreza, me escova Mas amo você Perto dos amigos, tento te esquecer Olha que papel de bobo Vejo na esquina, ali está você E tudo começa de novo Quero falar É fácil de entender Que você me despreza, me escova Mas amo você Não posso, não dá pra fugir Deste lindo sonho Pois todos lugares que passam Não posso até te esquecer O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor Quando você passa Quando você passa, tento te dizer Que você me despreza, me escova Que você me despreza, me escova E você me despreza, me escova E você me despreza, me escova E tudo começa de novo Quero falar O nosso amor, o nosso amor, não posso te perder O nosso amor, o nosso amor, aonde está você? O nosso amor, o nosso amor, não posso te perder O nosso amor, o nosso amor, não posso te perder O nosso amor, aonde está você O nosso amor, o nosso amor Não posso te perder O nosso amor Não dá pra forçar Nossos gênios são assim tão diferentes Você recua e eu penso e ir pra frente Parece um cabo de guerra pra um só ganhar Não dá pra forçar Brigas entram pra debaixo do tapete Chama de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando gelo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá só linda Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É despedida O que era o amor se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama mais Deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chama de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando gelo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá só linda Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É despedida O que era o amor se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama Deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída É despedida Quintal vai ter uma história É despedida Alô madrinha, Karol Olha o meu sorriso De felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tantas diferenças A gente superou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Pois não é miragem Nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz assim Deu teu coração pra mim Que é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Esse meu sorriso A tristeza se acabou Que surgiu Que fugiu na estrada É vitoriosa É vitoriosa É vitoriosa A nossa jogada Tanta poesia Tanta poesia Tanta poesia Se faz melodia Tanta poesia 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 Meu sorriso Essa é uma homenagem ao meu padrinho Padrinho, muito obrigado Tô chegando, tô chegando Vai cantando aí que eu tô chegando Ai, valeu Valeu, demais Valeu, demais Tudo que a gente passou Tudo que a gente criou Foi maravilhoso, inesquecível Demais Tudo que a gente brigou Tudo que a gente dançou Foi maravilhoso, inesquecível Demais Mas Você não está aqui Vai, por que que isso aconteceu Vai, eu quero dizer agora Sem onda, senhora Por que que isso aconteceu Valeu, demais Eu quero dizer agora Sem onda, senhora Por que Mas Você não está aqui Por que que isso aconteceu Eu quero dizer agora Sem onda, senhora Sem onda, senhora Porque Eu quero dizer agora 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 chora no meu peito Chora 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 No meu coração tristeza não vigora Agora chora no meu peito Chora Diz Diz Por que você foi embora Bate no seu peito e diz Que eu estou por fora Lá fora é que é uma glória Agora chora no meu peito Chora Diz Que está agoniada Que no lamento do pandeiro Me apaixonei Sorri das madrugadas Eu sei que eu vou dar a volta por cima, meu bem Calma De quem canta samba não é de ninguém Eu sei, eu sei E eu vou te provar Só caso se for por amor Rezo pra perdoar Chora 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 Ex-amor Chegou ao fim A nossa história Chora 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 No meu coração tristeza não vigora Chora 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 No meu coração tristeza não vigora Surge dentro os um raio de luz Surge nas ruas, nas vidas o ser Você diferente, a vida da gente Você Mas quem será que me trouxe aqui? Um anjo de Deus com a casa E daí, ser diferente na vida da gente Você Cada vez que sigo os seus passos Tô vivendo o meu mundo E daí, cada vez que sinto os seus abraços Sinto o forte protegido E daí, ou por aí Vem que o mundo sem você Não é fácil de viver A gente pode juntos Caminhando até o fim Pois com você sigo feliz Pois com você sigo feliz Vem que o mundo sem você Não é fácil de viver A gente pode juntos Caminhando até o fim Pois com você sigo feliz Pois com você sigo feliz Quando o sábado chegar Nossa vida vai mudar Um abraço Um abraço Um olhar Amor a noite inteira Os nossos corpos vão dançar E anunciar Que esse momento é nosso Nosso amor é infinito Absurdos Vão jamais Nos alcançar Nos vencer A luz acende Suplicar Para eu te amar As pessoas vão dizer As pessoas vão dizer Mas nem ligo o que fazer O que eu quero é te ver Feliz Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de vontade Eu tava querendo dançar com você Bailar com você Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade De vontade Eu tava querendo dançar com você Bailar com você Quando o sábado chegar Nossa vida vai mudar Um abraço Alô, Leitão Um olhar Amor a noite inteira Os nossos corpos vão dançar E anunciar Que esse momento é nosso Nosso amor é infinito Nosso amor é infinito Absurdos Vão jamais Nos alcançar Nos vencer A luz acende Suplicar Pra eu te beijar As pessoas vão dizer Eu não ligo o que fazer Eu não ligo o que fazer Hoje eu quero é te ver Feliz Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de vontade Estava querendo dançar com você Bailar com você Eu não ligo o que fazer Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de saudade Estava morrendo de vontade Eu estava querendo dançar com você Dançar com você Quando o sábado chegar Vamos lembrar Vamos lembrar Alô, Carolzinho O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Te quero, meu amor Amor, amor Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero, meu amor Só quero amar Me tirar esse novo peito Se apaixonar não é defeito, não E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer Até o amanhecer Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Me abraça Me abraça Me tira Eu te quero, meu amor E na floresta E na floresta Vou te procurar Te caçar Te caçar Vem Vem Pra me abraçar Quero ficar com você Vem 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 o sol Vento forte Chuva seca Vem o sol Vento forte Chuva seca Vem 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 Antornal A cale iao mej Deu Amor A felicidade é um momento Ei, 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 ei Que se encontra em um sorriso e um desejo Ei, 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 ei É estar em uma festa É viver o que nos gesta É dizer pro mundo inteiro o que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Ei, 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 ei Que é linda porque é timida e negosa Ei, 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 ei É samba com um bolero É dizer tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro o que eu te amo Te quero Uma namorada vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Passa essa razão me emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda Em pedacinho Que uma brisa de verão Ela espalhará Dizem que a felicidade é um momento Ei, 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 ei Que se encontra em um sorriso e um desejo Ei, 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 ei É estar em uma festa É viver o que nos gesta É gritar pro mundo inteiro Que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Ei, 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 ei Que é linda porque é timida e tem goza Ei, 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 ei É dançar com o bolero É viver tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro que eu te amo Te quero Uma namorada Vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Passa essa razão me emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda Em pedacinho Que uma brisa de verão espalhará Ele espalhará Ele espalhará Ele espalhará Muita paz Ele espalhará A vacina do Covid Ele espalhará Muito amor Ele espalhará Muito mais humanidade Ele espalhará Ela espalhará Ela espalhará Ela espalhará Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um alê com você Cai Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair Mulher asa é meu balão Você voa no céu, vem na porta Você é o passarinho Que mergulha do céu, pra terra Do seu brilho Que ganha lição contigo Desistir de um homem voar No asso de guiar dos passareis Você é dona do mundo Eu bem queria Estar aí com você Mas me contente em vibrar E te espere Olhando ansioso Por uma descida tranquila e vitorial E depois me encontrar com você E fazer um alê com você Um alê com você 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 A minha alma tá armada e apontada Para a cara do sossego Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conversar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conversar Pra tentar ser feliz Faz gradino com dois filhos Só pra trazer proteção Faz também trazer as dúvidas Se é você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentado na potrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitido A minha alma tá armada e apontada Para a cara do sossego, 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 sossego Pois paz sem voz, paz sem voz Não é paz, é medo, 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 medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conversar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conversar Pra tentar ser feliz Admitido o condomínio, sou pra trazer proteção Vai também trazer ajuda se é você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça o filho comigo Mas não me deixe sentado na poltrona do dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitido A minha alma tá armada e apontada Para a cara do sossego Fala na mão, você que tá em casa, ei, vó! Simbora, 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 vó! E a galera lá do Morro, de São Pedro e de Gal Tá querendo balançar A torcida do Corinthians do Flamengo, tá aí, ó! Tá querendo balançar O povo do Nordeste, do Chachau, que é o quê? Tá querendo balançar A Maria do Batuque, da Mande, que coisa e tal Tá querendo balançar O brasileiro vive da raça O pagode é o canto da massa Tá falando até bananeira É José João, é Pereira Mas ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão O que quebra de cá é quebra de lá Tá querendo balançar O olho daqui, o outro a colar Tá querendo balançar Dá palma da mão pro povo esquentar Tá querendo balançar E blá, blá, blá E blá, blá, blá Tá querendo balançar Vamos cantar, vamos nos divertir Agamamô Love, 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 Jojo Agamamô Love, 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 Jojo Agamamô Love, 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 Jojo Agamamô E a galera lá no porto, o salgueiro de Gal Tá querendo balançar A torcida do Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense Tá querendo balançar Vamos todo o teste, do chachá, o que é o que? Tá querendo balançar A Maria do Batu, que dá uma de coisa e tal Tá querendo balançar Brasileiro, vive da raça O bagote é o canto da massa Tá brandando até barandeira É X, 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 Pão, é Pereira Mas ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, é cidadão, é cidadão E quem me reconhece como grande cidadão Cidadão, é cidadão, é cidadão E quem me reconhece como grande cidadão Cidadão, é cidadão, é cidadão E quem me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Não, não, não E quebra de cá, quebra de lá Tá querendo balançar O outro daqui, o outro acolá Tá querendo balançar Dá pra lá, dá a mão pro povo esquentar Tá querendo balançar E blá, 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 e blá, blá, blá Tá querendo balançar Alô, Juan, alô, Sueli, amor, Laurinha Canta com o papai, ó Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Alô, Minas Gerais, alô, Belo Horizonte Alô, meu povo mineiro Dona Zumbira Esteja onde estiver Com certeza Pintou uma dor Pintou um sufoco Ai, que só o amor Pode curar e ver Oh, Lua Oh, Lua Que bom que vem me ver Oh, Lua A cinza do cigarro Me faz empoeirar Sem ela Se ela fugir Se ela fugir Eu morro De sufoco Eu vou gritar Feito maluco Sua importância em mim Se ela voltar Que vou fazer Se foi tão bom Dela de novo Se ela voltar Se ela voltar Só eu direi Que foi ruim Ficar sem ela Se ela fugir Eu morro De sufoco Eu vou gritar Feito maluco Sua importância em mim Sua importância em mim Ó lua, ó lua Alô, Campinas! Lá, láiá! Alô, Partido Alto! Alô, Contágio! Diga, diga, diga! Lá, láiá! Láiá! Vamos fazer desse amor, meu amor O nosso gringo encantado Quero dançar sempre assim com você Sempre de gosto colado Nunca se esqueça de usar para mim O seu perfume portado E aquelas íntimas roupas de eu estremecer Do batom avermelhado do qual me marquei Qual me marquei Do beijo quente molhado que até me achei Do batom avermelhado do qual me marquei Eu me marquei Do beijo quente molhado que até viajei Finalizando você a razão do meu ser Um doce fruto da vida que me adociquei Faça outra vez Faça de novo que a noite passada Gamei Eu gamei Faça de novo que a noite passada Gamei Láiá! 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 Vamos fazer desse amor, meu amor O nosso gringo encantado Quero dançar sempre assim com você Sempre de gosto colado Nunca se esqueça Nunca se esqueça de usar para mim O seu perfume portado E aquelas íntimas roupas de estremecer Do batom avermelhado do qual me marquei Do beijo quente molhado que até viajei Do batom avermelhado do qual me marquei Do beijo quente molhado que até viajei Finalizando você é a razão do meu ser Um doce fruto da vida que me adociquei Faça outra vez Faça de novo que a noite passada Gamei Eu gamei Faça de novo que a noite passada Gamei Nem você Faça de novo que a noite passada Gamei Eu gamei Faça de novo que a noite passada Gamei Laia, 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 Diga, 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 Diga Laia, 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 Diga, 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 atalha Laiá, laiá, laiá Diga, diga, diga Arte popular, break down Basta de hipocrisia, de tolice, de tanta confeitaria Basta de mentira, de descer e de subir a escadaria Sorrateiro, afago, fingimento, beijo a seco, amor taçado Basta, eu não sou pouco pra ser tanto mensurável com você Chega, tá na hora, surpreendentemente eu vou me desfazer Pra me retornar, reivindicar o meu direito de te amar Mas pense em mim, um segundo nessa vida só nós dois Pense em mim, no passado, no momento e no depois Na beleza de um super herói, na certeza que aqui dentro dói Pense em mim, quando a rua escurecer ao caminhar Pense em mim, se ao cair da noite eu não poder chegar Vou te agarrar por entre as mãos E solidariamente te mostrar Que um e um são dois Basta de hipocrisia, de tolice, de tanta confeitaria Basta de mentira, de descer e de subir a escadaria Sorrateiro, afago, fingimento, beijo a seco, amor taçado Basta, eu não sou pouco pra ser tanto mensurável com você Chega, tá na hora, surpreendentemente eu vou me desfazer Pra me retornar, reivindicar o meu direito de te amar Pense em mim, um segundo nessa vida só nós dois Pense em mim, no passado, no momento e no depois Na beleza de um super herói, na certeza que aqui dentro dói Pense em mim, quando a rua escurecer ao caminhar Pense em mim, se ao cair da noite eu não poder chegar Vou te agarrar por entre as mãos E solidariamente te mostrar Que um e um são dois 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 Ao povo da batalha Aos mãos Alô, minha Vila Albertina Nessa vida eu não desisto Eu sei, é que o amor tá aqui dentro Vou extravasar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu vira luta Deixa eu vira luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Eu aprendi Aprendi aqui dentro deste meu coração Eu aceito resposta Até desabora, até desabora Mas Deus me força pra continuar Eu me gosto, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu vira luta, não posso parar Deixa eu vira luta E sozinho eu sigo nas horas da vida E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia E se eu vira luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu vira luta, não posso parar Deixa eu vira luta Deixa eu vira luta Deixa eu vira luta Deixa eu vira luta Deixa eu Não posso parar O fã clube pediu muito pra cantar essa música, sabia? Que música que é, Marcinho? Como Sol e Chuva Eu e Você A todo o fã clube do Arte Popular Como Sol e Chuva Eu e Você Tenho mil desculpas pra te ver Amor, amor, amor De norte a sul voou A distância, a paz acontecer Até nuvens e foguetes vão querer Querer eu e você Querer eu e você Um diamante Como Sol e Chuva Eu e Você Frutas e essências de um viver Viver pra que viver Sem ser amante Chuva quer amar, não quer sofrer Só quer liberdade e prazer Não dá pra entender Desejo Me mostra as suas pegadas na areia do mar Sozinho eu vou te encontrar E escreva as suas histórias na areia do mar Eu juro que vou te encontrar Eu juro que vou te encontrar Iê, 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 iê Como Sol e Chuva Eu e Você Chuvas e essências de um viver Sol Não quer amar, só quer sofrer Como Sol e Chuva Eu e Você Frutas e essências de um viver Viver pra que viver Sem ser amante Chuva, eu e você Frutas e essências de um viver Não dá pra entender Sem ser amante Chuva quer amar, não quer sofrer Só quer liberdade e prazer Não dá pra entender Não dá pra entender Desejo Me mostra as suas pegadas na areia do mar Eu juro que vou te encontrar Iê, 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 iê Me mostra as suas pegadas na areia do mar Eu juro que vou te encontrar Iê, 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 iê Iê, iê, iê Como Sol e Chuva Eu e Você Frutas e essências de um viver De norte a sul voou Obrigado, meu telepronto Meu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim O lobo caçador paixão Meu anjo vai buscar Meu mal não vem a tentação Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar E volta e lembra da nossa história Revolta Tuas trocas tão cheias de glória De tudo eu sinto sua falta De tudo em tudo Eu vivo o que você falava Volta, volta 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 A nossa letra, a nossa história Volta pra mim, se é baragatinho Volta, volta Meu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim O louco, o caçador, o paixão Meu anjo vai buscar Meu mal, meu bem, a tentação Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar E volta e lembra da nossa História revolta Tuas broncas tão cheias de glória De tudo eu sinto sua falta De tudo, em tudo Eu vivo o que você falava Volta, volta Volta pra mim A música é nossa Volta pra mim A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Se é baragatinho Volta, volta Volta pra mim A música é nossa Volta pra mim Romântica Ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Para agarratinho Volta pra mim 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 Faça entender que em todos os momentos você não mentiu Vem, me mostra a criança que está entre nós E todas as palavras e gritos a sós Não é bastante pra ficarmos juntos Não me diga que você cresceu E a juventude, enfim, prevaleceu Não, prevalece não Nosso amor é mais forte então Não, não, não Prevalece não Nosso amor é mais forte então Me mostra que você é inocente Me mostra aquela garra de sempre Unidos vamos continuar a nos amar Me mostra que você é inocente Me mostra aquela garra de sempre Nós vamos continuar a nos amar Adriana Ribeiro Oh 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 Onde lá, cadê você? Eu vim aqui pra sobreviver, onde lá? Preste atenção, faz isso não Cuidado que a vida não é brincadeira Vê se se toca Calma, o mundo espera lá fora Calma, manda a tristeza embora Tá tão difícil viver Aguenta a mão e segura essa força Tá tão difícil viver Aguenta a mão e segura essa força Tem que ter muita alma pra sobreviver Tem que ter o carinho no amanhecer Tem que ter mais coragem pra dizer que sim E jogar essa farsa longe de você Volte lá Aguenta a mão E segura essa força Não deixa a chuva chorar O mato santo de paz Vai te cobrir Vai te cobrir De proteção Vai te cobrir Onde lá, cadê você? Onde lá, cadê você? Eu vim aqui pra sobreviver Onde lá, preste atenção, faz isso não Cuidado que a vida não é brincadeira Vê se toca Calma, calma, calma Mude, espera lá fora Calma, manda a tristeza embora Tá tão difícil viver Aguenta a mão Aguenta a mão e segura essa força Tem que ter muita alma pra sobreviver Tem que ter o carinho do amanhecer Tem que ter mais coragem pra dizer que sim Aguenta a mão e segura essa força Tem que ter muita alma pra sobreviver Tem que ter mais coragem pra dizer que sim Deixa que o vento sorrir O mato santo de paz Vai te cobrir Não deixe a chuva chorar Deixa que o vento sorrir Vai te cobrir De proteção 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 Vai te cobrir Vai te cobrir Oh, de lá Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu fico com a pureza E a resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver Ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Viver 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 E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Mas e a vida E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? Ah, quem diga que a vida da gente é um nada pro mundo É uma guta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem vale quem é o dito e no mistério profundo É um sofro de um criador Numa atitude retrata de amor Você diz que é luta e prazer Ela diz que a vida é viver Ele diz que melhor é morrer Pois a amada não é, o que deve é sofrer Eu só sei que eu confio Na bolsa e na bolsa Eu ponho a bolsa da fé Somos nós que fazemos a vida O poder ou o poder o quiser Sempre desejada Por mais que esteja Ninguém quer a morte Só carinho me sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico pra purizar As respostas das crianças É a vida É bonita E é bonita E é bonita E é bonita É bonita E é bonita E é bonita É bonita Fã clube Valeu E é bonita E é bonita E é bonita E é bonita